Oh, Deus, derrama sobre nós, meu Senhor Sobre os cansados, sobrecarregados Sobre os ardidos e amargurados Sobre os enfermos, feridos de alma Faz descer o nardo Faz descer o nardo O nardo O nardo Faz descer o nardo O nardo O nardo O nardo De gravação em nós Sobre os que choram Os abandonados Sobre os cativos Sobre o solitário Sobre o fracassado O dilacerado O nardo Faz descer o nardo Faz descer o nardo O nardo O nardo O nardo Faz descer o nardo O nardo O nardo O nardo Pra banhar a alma Fazer do fraco O forte O nardo O nardo O nardo O nardo Pra tirar o cheiro O da morte Derrama sobre nós Ó Deus e eu, eu e eu, eu sem dor Fazer ser o dado, o dado Fazer ser o dado, o dado O dado Fazer ser o dado, o dado Fazer ser o dado, o dado O dado Derrama sobre nós, meu Senhor Derrama sobre o pensamento, sobre os feridos de alma Se você for, estenda essa mão aí, me peça, diga Fazer ser o dado, o dado O dado Fazer ser o dado, o dado O dado Fazer ser o dado, o dado O dado Fazer ser o dado Fazer ser o dado Fazer ser o dado